o cara volta, ele começa a cometer os mesmos tipos de crime, é porque ele não tem tanto problema com presídio. Então, quer dizer, você tem que começar a agravar a situação dele. Tem que começar a agravar, porque a próxima vez nós vamos cortar a sua perna. Na outra nós vamos te matar para ver se o cara se mete, porque presídio já não está resolvendo mais. Você entendeu? E nós temos no nosso direito, nas nossas leis penais, que não pode ter penas eternas. Ou seja, você não pode deixar um cara preso eternamente, você não pode cercear um direito do cara eternamente. Até eu fiz um projeto para tornozeleira eletrônica, o cara que desobedece tornozeleira eletrônica não tem direito mais. Aí uma associação de advogados do Brasil me condenou, falou que no nosso ordenamento jurídico não existe penas eternas. Eu falei assim, mas não é questão de pena eterna, é questão de você, um cara que não usufruiu de um direito que foi dado, não cumpriu com... Porque você faz um trato com a pessoa quando você solta ele, seja com tornozeleira ou com qualquer outro. Um trato, você diz, nós vamos te soltar, mas você tem que, por exemplo, fazer isso, isso e isso. O cara não faz é porque não aceitou aquele tipo de coisa. Diferente do nosso amigo Daniel Silveira, que é um cara que está perseguindo politicamente. Então, aí já funciona. Aí já fode o cara, porque o cara não... Agora eu vejo lá, e esses tempos atrás eu estava contando, eu estava passando com a minha caminhoneta, indo para a casa da minha nora, e dois vagabundos com tornozeleira numa moto. Eram as nove horas da noite. Eu falei assim, eu vou jogar a caminhonete em cima desses caras e mandar ele tomar no cu. Vou fazer. Eu quero que se foda. Aí fui para cima, mas a moto, ele gêna, né? O trânsito está meio apertado. Nove horas da noite, o pessoal tudo passeando ali. Aí eles se enfiaram e eu paro com a caminhonete, aí eles escaparam. Eu falei, foi até bom, porque eu ia fazer cagada. Eu ia jogar em cima e falar, filha da puta, desgraçado. Ele ia falar, esse cara é louco. Mas eu sou louco mesmo. E ia dar dor de cabeça. Dor de cabeça eu já tenho, faz tempo. Então, é por isso que eu falo. Vagabundo andando como se nada tivesse acontecido, sabe? Com tornozeleiro de shorts, como se, assim, fosse bonito. E tem mulher que acha bonito. Até ouvir umas matérias na televisão aí. Tem uns caras botando a tornozeleira falsa. Falsa para dar uma de... Fingindo que é a tornozeleira para tirar onda. Que porra é essa, pergô? Então, aí você para para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a presídio. O que você acha dentro do presídio? Tem que ter facção separada? Tem que estar junto? Como é que é o tratamento ali dentro? Não, veja bem. Hoje em dia, o jovem comete o crime. Ele sabe que ele se... Entre aspas, né? Ele se associar, filiar, juntar a uma facção criminosa. Ele tem uma determinada proteção dentro do presídio. Porque a sua facção domina determinado presídio, determinada ala. Então, para evitar isso, eu tenho um projeto, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei, desobrigando o Estado de separar presos por facções criminosas. Colocam todos juntos, porque todos eles são bandidos, colocam-se todos juntos. Esse jovem que está lá fora vai pensar, bom, se eu cometer crime, eu vou cair lá no meio da cadeia, onde tem amigos e inimigos. Então, eu posso sofrer as consequências. Como nós já vimos em alguns presídios, em um caso específico, onde esquartejaram presos com facão, então, no meu projeto, não tem, até porque a mesa de diretora não aceitaria, mas eu gostaria que tivesse, que além de juntar presos de facções diferentes, desse um facão para cada um, para se virar lá dentro. Você entendeu? Por quê? Porque o presídio, o cara tem que ter medo do presídio. É isso aí. Sous-titrage Société Radio-Canada